Fica aí minhas condolências aos familiares do Maurício de Oliveira, Mau Mau, da 105, que faleceu hoje, dia 2 de 12 de 2017. Ninguém soube informar ainda o que ele tinha, deve ser alguma doença que não foi divulgado, né? Aí tá aí. Descanse em paz, vai fazer falta nas rádios aí. Esteja em paz, fique em Deus, os familiares. Muita força.